Olá amigos internautas do MeioNorte.com, nós falamos direto de São Paulo, da 20ª Broadcast Cable 2011, a maior feira de engenharia de televisão, também tudo sobre rádio difusão e as novas tecnologias, transmissão em TV, em 3D, transmissão digital e tudo isso nós vamos mostrar para você e para os nossos telespectadores nos próximos dias aqui na Rede Meio Norte. Agora nós falamos direto com o internauta do portal Meio Norte e é claro você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na 20ª Broadcast Cable 2011 com a cobertura exclusiva da Rede Meio Norte.